Vamos então falar do ano 2023, começando aqui com janeiro, tá? Aí, vamos lá, tem algumas coisas aqui, de novo, galera, tô com ali, essas datas podem mudar, já podem ter mudado quando a gente tá... Então, vou falar as datas que estão nesse momento que a gente tá gravando aqui, tá? A gente tem logo dia 13 de janeiro, o novo jogo do One Piece, né? O One Piece Odyssey, né? Não sei se é legal não, Mica, assim, né? Porque o histórico de jogos de anime é péssimo. Eu não boto fé nem em anime. Não, mas o histórico de jogos de anime, ele é péssimo e foi piorando com o tempo. Só tem o Dragon Ball, que bom. Não, a gente tem, ó, o Naruto Ultimate Ninja Storm é legal, um jogo de boa qualidade, apesar de tá repetitivo, mas é um jogo bom. O Dragon Ball FighterZ é um jogo ótimo, e o Dragon Ball Z Kakarot é muito legal também. Fora isso, a grande maioria é uma porcaria. E Bandai, fecha aqui, mim. Eu zerei em vídeo aquela porcaria daquele Jump Force, tá? Ah, eu ia falar desse jogo. Você devia me pagar terapia pra eu ter zerado aquele jogo. Action Figure The Game. Ah, esse aí é o Odyssey, né? O One Piece, que vai ser o RPGzão de One Piece, né? É, ele vai ser no mundo ao aberto. Nossa, muito da hora aí. Ele vai ser no mundo ao aberto. Então, o One Piece é aquele, é o jogo, é aquele anime de mais de mil episódios, muito popular. Esse que tem mais de mil episódios? É, esse. Desde 97. Aí, assim, talvez seja interessante... Na minha idade. Talvez seja interessante. Porque, por exemplo, o Jogos Naruto, Ultimate Ninja Storm, o 4 último, por exemplo, ele conta bem a história do Naruto. Aham. Então, funciona muito pra introduzir a galera no mundo do Naruto, conhecer a história do início ao fim e tal. Será que One Piece vai fazer isso de uma maneira que não seja melhorado? Não, mas esse é o tipo de anime que o cara vai te recomendar e ele fala assim, não, mas do episódio 15 ao 45 você pode pular. É, esse aí é. É, tem um papo esse. Esse aí é. Confio, eu vou assistir uma parada que eu tenho que pular, trezeiro. Então não é bom, cara. É só isso. É, a galera... Mas eu também não vejo One Piece de também ficar disso. Porque é muito longo e tal. Mas é um grande jogo que tá sendo muito esperado. Mas dura quanto tempo os episódios? 20 minutos. 20. 20 minutos. Então, qual é? Tem mais de mil. Mil, cento e alguma coisa. Só pra você entender a saga. 25 anos, cara. 25 anos. Mas pro cara que acompanha, deve ser muito bom, não? Claro. É legal. O Ishiro Oda, que é o autor desse mangá barra anime. Do mangá, né? Que originou o anime. Ele falou por volta de 2014, 2015, que ele chegou a metade da concepção do que ele quer entregar na história. Metade, com mil episódios. É desde 97. A história começou em 97. Até agora não acabou. Imagina uma série que tá 25 anos em andamento. Mas a galera que assiste não reclama? Eles acham incrível? Ou eles acham? Ah, agora tá um porra. Agora quem tá entregue, irmão, é tipo, se não estou com, já tô dentro, vou embora. Mas o pior é que vários amigos meus que assistem, que tem, assim, né, digamos, um mínimo de tom crítico ali pras coisas, eles falam, cara, o pior é que o bicho consegue melhorar, véi. Não, melhora. Dizem que as últimas sagas estão, tipo, espetaculares. Mais do que quando começou. Mas ele é o quê? Ele é um pirata? É, é pirata. O One Piece é o nome do tesouro sagrado mais buscado no mundo dos piratas. Isso, eles estão procurando o One Piece. Ele quer ser o rei pirata e tal, e todo mundo tem o superpoder. Mas é um meio comédia pastelão. Mas tá bonito o jogo, até. Não, o jogo tá bonito, tá? É meio comédia pastelão. Você vê que os personagens... Bonecas peitudas do absurdo também do nada. Esse é o negócio dos animes que é foda. Vamos ter fãs novos, só por essa imagem. E aí tem, né? A gente até sorteou um boneco dela no jogo, daquela menina. Acho que sim. É, a Nami. Então, e aí vai ser o primeiro jogo que lança aí, dia 13, tá? Aí a gente tem ali, ainda em animes, no dia 19 de janeiro vai sair o Persona 4 Golden, versão Switch PC, PS4, Xbox Series XS. E o Persona 3 Porta Boa também. Eu joguei o 5. São jogos clássicos que só estavam disponíveis em certas plataformas, eles estão relançando. E principalmente pro Xbox vai estar no Game Pass. É muito legal pra quem ainda não jogou. Eu, por exemplo, o Persona 4 Golden tinha saído pra PC. Só que, cara, PC é pra eu jogar sozinho ali no meu quarto, entendeu? O Persona é um jogo que eu quero jogar com a Thaís e tal. E aí o nosso... Ah, o jeito que estruturar lá em casa não é pra botar PC na sala. Então, provavelmente eu vou jogar isso aqui quando sair pro Xbox, né? Porque vai vir no Game Pass, né? Boa. Então é legal. Boa. Mas eu recomendo, se alguém quiser começar a jogar Persona 4 Golden, hoje joga o 5. E aí depois gostou pra caramba. Aí pega os antigos. O 5, o 4 Golden, eu peguei ele no Vita, que é onde ele originalmente saiu. No PC Vita, eu tenho físico o Persona 4 Golden. E eu gosto bastante da franquia Persona. Ah, é o Persona 4 Golden. É, esse aí é o jogo. Antigaço, né? A única coisa é que assim, ele tem... Ah, mudou todos os bonecos, ele mudava. É, nossa, mudou mesmo. Não, e finalmente vai chegar... Mas peraí, na legenda que é bom, nada? Claro que não. No 5 também não? Então a gente tem que seguir a coerência quando vem coisa da Nintendo. E vou te dizer... Uma merda. Péssimo. E vou te dizer, Croix, tem texto, cara. Não, só texto, não. É, exato. Tem diálogo. Tem que saber o inglês, não sei nem... E o 4, você deve achar isso também. O 4 é muito mais cansativo que o 5. Ele demora assim 10 horas pra engrenar. É. É verdade. Então, corajoso. Isso é a Atlus. A Atlus não bota porra nenhuma em português. De novo, empresa japonesa, né? As empresas japonesas cagam legal, né? Impressionante. Tem poucas... Algumas fazem, né? Mas a Atlus é uma que não tá nem aí. Tá japonesice demais. Mas é impressionante. Eles botaram a legenda em inglês já, né? Então... Não, tem inglês, né? Pelo menos tem inglês, né? Porque realmente tem uns jogos que eles tão relançando que não tinha nem legenda em inglês. Meu Deus do céu, aí não dá pra jogar. Não, é.